Quando do nada tudo acaba E o final feliz virá simplesmente final Palavras se tornam armas A boca que só me beijava Ai, 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 diz o que que a gente faz Quando o ando vai embora mas o sentimento não vai Eu virei um solteiro DP que não beija e não sai A sexta e final, passe o trote Eu não tava folgando a saudade, zerando o estoque Assim o seu tchau, passe o fica Os vizinhos não tava reclamando das modas sofridas A sexta e final, passe o trote Eu não tava folgando a saudade, zerando o estoque Assim o seu tchau, passe o fica Os vizinhos não tava reclamando das modas sofridas Segura Goiânia Ai, 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 diz o que que a gente faz Quando o ando vai embora mas o sentimento não vai Eu virei um solteiro DP que não beija e não sai A sexta e final, passe o trote Eu não tava folgando a saudade, zerando o estoque Assim o seu tchau, passe o fica Os vizinhos não tava reclamando das modas sofridas A sexta e final, passe o trote Eu não tava folgando a saudade, zerando o estoque Assim o seu tchau, passe o fica Os vizinhos não tava reclamando das modas sofridas Segura Júlio Mello Os vizinhos não tava reclamando das modas sofridas E aí Aplausos